Pandora, a Dinda não pode cuidar de gente e o Rodrigo é humano. Você pode, é claro que pode. O meu pai, ele tá mal. Ele tá triste, tá esquisito. Eu tô super preocupada, Dindinha. Olha, afinal, o estado dele não é assim, não é tão grave. Os humanos, eles se recuperam rapidamente de dor de cotovelo, assim como nós, os vampiros, nos recuperamos rápido também de dor nos nossos dentões. Não, pensa que me engana, doutora Vampreta. Não sou boba nem nada, tá? Eu sei que uma coisa muito séria tá acontecendo com meu pai. E sei que você sabe muito bem o que é. Por que você me diz logo? Para, eu já te disse que eu não sei cuidar de gente. E depois o estado do Rodrigo não me parece tão grave. Olha, a minha mãe, Mina, me disse que quando você dá duas desculpas para eu não fazer alguma coisa, porque você tá mentindo. Diz, o que que meu pai tem? O poder. O poder é meu. Eu preciso dele. Do que que ele tá falando? Examina ele, doutora Vampreta, por favor. Tá bom. Tá bom. Agora, me deixa ficar sozinha com ele, tá? Eu não te prometo, não te prometo nada, hein, Pandora. Cuidar dessa gentinha não é muito a minha especialidade. Obrigada, Dindinha. Tá. Vê se ajuda ele, tá? Cuidar de gente é uma coisa que eu não sei fazer muito bem, não. Agora, de anel do poder, eu entendo bem. Regação das mangas. Vampreta. Olha, meu amor, da próxima vez que a gente brigar, me bate, me xinga, me puxa a orelha, mas não me trata com frieza, como se eu fosse um vampiro invisível. Bartuzinho, querido, eu tomei uma decisão. Eu vou ficar com você, tá? Só com você. Amélie, você aí, eu tô aqui, Amélie, que bom, nós dois aqui juntinho. O Drácula já vai começar a gemissão. Ai, quem dera que o hélio vampiro vingador aparecesse. Volé! Quem disse isso? Senhorita Amélie, quantas batalhas tenho que vencer por um pouquinho de teu amor? É... É o vampiro vingador? Não é possível. Mãe, deixa eu ver só uma coisa. Ai, ai, que saudade do meu Bartuzinho. Amélie, você tá aí? Menininho vingador... Inacreditável! Peraí, o último teste. Ai, que vontade de ver o... o hélio vampiro vingador e o meu Bartuzinho ao mesmo tempo. Olé! Ai! Socorro! Descobri a sua identidade secreta de hélio vampiro vingador. Ou será que é a sua identidade secreta de Bartuzinho? Ó oi. Não sou o affection, amor. Não sou o Nations Não sou o Welchãn! O que é a sua identidade justice? E roxa poderillaume. Até a sua noite! Olha só fotos!